Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês uma mesa posta para café da manhã. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, aproveite para se inscrever no meu canal, para que vocês possam estar sempre recebendo as notificações dos novos vídeos e participando dos sorteios que vão rolar por aqui. E se vocês realmente gostarem, aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também deixar os seus comentários. Essa mesa de hoje é uma mesa para café da manhã, que eu coloquei há algum tempo atrás, mas que ficou bem interessante. Colorida, divertida, uma mesa para abrir o apetite. Eu espero que vocês gostem. Um beijo grande e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.